Eu estou em ótima forma, nunca me senti melhor, Bloom. Isso mesmo. Sabe, a roupa certa pode fazer milagres quando se quer ganhar o concurso de Miss Magix. É, é um concurso anual para escolher a mais bela e talentosa garota do reino da magia. No ano passado eu quase ganhei, mas este ano eu pretendo ganhar. Ai, mas que corta onda. Griselda nunca vai saber que estivemos aqui. Qualquer tipo de tortura que acharem melhor. Canção do que eu seja a nova Miss Magix. O que é isso? As concorrentes devem ser educadas e mostrar classe. Obrigada, eu não tenho palavras para expressar a minha alegria. Ai, que noite, eu estou tão feliz. Não podemos ir para casa agora, vamos comemorar. A noite ainda é uma criança e eu conheço um lugar legal. E agora o que a gente faz? Não podemos voltar lá de novo. Não mesmo, só se quiserem acabar no banheiro daquele crápula. Isso é ridículo, o Breno vai ter que me comprar uma roupa nova. Ai, que horror! Tinha uma minhoca e ela passou bem aqui. Sabe, Skye, eu estou achando que é mais seguro você ficar aqui. Primeiro temos que pegar as pixies a pé. Ai, o meu Breno vai ter que esperar muito. É melhor chegarmos antes que ele diga aceito. São as tricks! Não devia ter feito isso. Fada e Estela, a mais adorável. Dá licença, não se esqueçam que enquanto estamos aqui conversando... ...Brendon deve estar com a corda no pescoço. Vamos logo! Claro que estava! Desde que se tornou vítima daquele encanto, ele não é mais o mesmo. Senão ele não se casaria com aquela mulherzinha horrível. Ele é chato e o penteado dela é horroroso. Ela é uma baranda! Eu não vou permitir que o meu pai e todo o reino termine nas mãos daquela mulher. Eu preciso fazer alguma coisa. Vocês vão me ajudar, não vão, amiga? Oh, que fora de moda como o penteado dela. Ah, eles não ligam pra gastos. Querida, nós vamos entrar nessa festa e vamos impedir que o meu pai, o nosso rei, se case com a Condessa Cassandra. Brendan, o que é isto? Um diamante? Não, mas bem que poderia ser um diamante bem grande, o maior do mundo. Eu ia adorar. Ai, que lindo! Ai, gente, me desculpe, mas eu não consigo olhar pra isso. Me irrita! Enquanto eu existir, você nunca vai ser a rainha de Solária. Isso eu te prometo! Você tinha razão, Layla. Meu pai está sob o encanto de Valtor. Aquela marca ali é a prova que estávamos procurando. Atenção, todos vocês de Solária! Essa mulherzinha fez um encanto no rei de vocês, o meu pai. Eu tenho como provar tudo isso. Licença, pai. Vocês estão vendo? Essa é a marca de Valtor. O ser que quer dominar toda a dimensão mágica. A Condessa Cassandra, sua cúmplice. Você está pronta para me substituir, Quimera? Que pena que o seu cetro não tem nada a ver com o meu! Eu estou cansada de você, Quimera. Descarga de energia! Um escudo não é suficiente para ser uma verdadeira princesa. Acabou, Cassandra! Perdeu! Papai, não tenha medo. Sou eu, Estela. Eu sou a sua filha. Você não lembra de mim? Quando eu era criança, você me levava para passear, me segurando pela mão. Esse encanto é terrível. Ele não vai roubar também as lembranças. Pau mágico! Alguém se lembra de ter lido o capítulo sobre meus novos poderes? Cuidado, Flora! Dobra Bips! Digamos que eu aprendo rápido. Bom, vamos ver. É meio difícil de explicar, mas basicamente estamos protegendo o seu futuro. Roxy, fuja! Tempestade solar! Dança do sol! Vaila, deixa de ser exagerada. Nós estávamos indo muito bem sozinha. Nós teríamos vencido com certeza. Não se preocupe. Vamos ficar de olho neles. Vamos fazer isso rápido. Eu tenho que passar meus cremes de beleza. Sim, claro que sim, diretora. Mas olha, desculpe, tá? Mas sem querer me gabar, devia ter me visto na batalha com meus novos poderes. Puxa vida, eu arrasei. Sem festa de boas-vindas? Mas que delicadeza! Uhul! Tem alguém em casa? Agora ficou melhor! Estela! Fada do sol relucente! Mar de luz! Essas sucatas são mais fortes do que pensamos e mais feias também. É claro, sabe? Eu adoro brilhar. Diretora Faragonda! A luz do sol, a luz e as estrelas estão brilhando dentro de mim. E eu sinto que posso iluminar o mundo todo. Meu vestido está muito comprido. Eu quero que o Brandon veja minhas sandálias novas. Boa! E se tratando de festa, a Estela é a primeira a chegar e a última a sair. Nós cuidamos dos detalhes. E quanto ao presente, eu devo dizer que é muito difícil achar algo para vocês. Ah, deixa para lá, Sky. Volte para casa. Não! Brandon, cuidado aí em cima! Wings, temos que nos transformar e ir atrás daquela coisa horrorosa. Basta um raiozinho e a luz do sol! Dissipador de nuvens! Mas, mas, mas eu não sei como usá-la! Sim, Diretora Faragonda. Eu estraguei tudo, não foi, Bloom? E se eu perguntar à minha guardiã de Sirenix? Caixa de Sirenix. Guardiã de Sirenix, ajude, por favor. Eu tenho que ir para casa. Meu pai, sem o sol ele pode... Ele pode morrer. Eu preciso ir para Solarius. Mamãe, o que está fazendo aqui? Cadê o papai? Oh, mamãe! Calma, querida. Eu sei. Não, não, eu vou com vocês. Se alguém vai salvar meu pai, essa pessoa sou eu. Não é mesmo, mamãe? Eu, é, nós. Faremos tudo o que pudermos. Vamos, meninas! Estela, fora do sol reluzente! Está escuro aqui também. E rápido! Mamãe, papai, vocês me deram a força para fazer isso. Luz de Sirenix! Eu sou a única aqui preocupada de que haja uma escola inteira repleta de bruxas controlada pelas Trix e que nós não podemos ver. Brandon, o que está fazendo aqui? Nosso aniversário? Ah, é hoje mesmo, é? Como eu poderia esquecer. Sugiro irmos a Solaria. Sim, eu serei rainha por um dia. Viu? Isso é boa notícia. E boas notícias merecem uma festa melhor ainda. Agora vamos nos divertir. Eu volto já já, Brandon. Tenho uma coroa para salvar. Magia Wings! Médicos! Onde eu estou? É incrível. Eu nunca imaginei que o mundo de Solaria fosse ligado a um lugar tão antigo e mítico assim. Ou talvez seja por aqui. Ai, esse lugar me dá arrepios. Até parece que ninguém vai nos reconhecer. Essa voz, eu não creio. Não pode ser. Bom, eu entendo porque ela nunca mencionou as roupas que eram usadas por aqui. É claro que Estela pode fazer até o retrô ficar bonito. Espectro de luz! Ela quis dizer um lugar que não podemos contar porque... Queremos que seja surpresa. É! Não é, meninas? Significa que está a caça de um novo talento. Alguém que está tentando fazer seus sonhos e realizar. Só temos que seguir nosso novo... É... Poder Dream Mix. Olha só, Bloom, você escolheu o nome do nosso clube, Winx. Que é muito legal. Então, achei que eu poderia escolher o nome do nosso novo poder. Dream Mix! Parra aí, mon amour! Aí vamos nós! Paris, berço dos maiores talentos da moda do mundo todo! Claro, Professor Paladium. Eu estou sempre pronta para qualquer tipo de teste. Desde que seja sobre maquiagem ou mudança de figurino. Mas... Eu não tenho nenhuma insegurança. Nenhuma. Tudo bem. Tenho certeza de que posso imaginar alguma insegurançazinha para visualizar. Ops! Não me avisaram do código de vestimenta. Acho que não estou bem vestida para a ocasião. Ou... Eles é que estão vestidos demais. Ora... Mas, claro, é impossível. É preciso exibir um vestido digno de uma rainha para consegui-la. E quem sabe mais de moda do que eu? Mas é claro, Bloom. Eu vou fazer um vestido maravilhoso. Vou exibí-lo. E a estrela primária será minha. Nem tanto, Flora. Ele nem sabe como combinar cores. Mas, com certeza, vai ficar feliz com a visita surpresa. Garotas, não acham que ele pareceu um pouquinho estressado? E se fizermos uma festa para animá-lo? É claro, Aisha. Eu vou fazer as duas coisas com a sua ajuda. Vamos lá. Olá. Eu gostaria de levar esse tecido lindo. Em troca, contarei uma piada. Um garoto pergunta para o pai. É verdade que as cenouras fazem bem para os olhos? E o pai responde. Claro. Você já viu um coelho de óculos? Muito obrigada. Aisha, segura aqui enquanto termina as compras. Olhem! A estrela primária está dentro desse portal mágico. Ele apareceu porque eu estou usando o vestido certo para uma rainha. Com toda certeza, Bloom. Hora do show, meninas. Isso deve ser um teste mágico. Mas, pelo menos, estou bem vestida dessa vez. Não! Eu não quero escolher! Posso ter estragado tudo. Mas tenho sorte de ter amigas como vocês. Pedido com pedido. Sobe os holofotes onde é o meu lugar. E então vocês vão brilhar mais. Garotas, vamos colocar nossos óculos antes de começar com os petícios de luz incandescente. Veja! A luz é um elemento... Mas o que é isso? Sobras de uma convenção de idosos? Voa lá! Uau! Que bacana legal! Garotas, agora vocês estão mil vezes melhor. Tem que ter outro jeito. Sempre tem outro jeito. Vamos, Tecna. Você sempre tem uma resposta, não é? Começa a digitar nessa sua maquinazinha, faz tudo e encontra uma solução pra gente. Pensa que é fácil assim se livrar da gente? Eu vou com você. Muito assustador daqui. E nós ainda nem passamos por eles. Estela! Espada do sol reluzente! Se é mesmo você, me diz a cor da saia florida com babados que eu usei com a regata sob medida no jantar da última sexta-feira. Blum! É, eu sei, eu passei por isso. Olha, se vamos ficar presas aqui pra sempre, não acha que poderíamos fazer uma massagem? Não, espera! Ou melhor, uma manicure! Sabe de uma coisa? Eu tive o mesmo sonho, só que eu tava acordada. Ela só tá te provocando. Nunca existiu uma promoção que eu não ficasse sabendo um mês antes. De amor de Chihruz! Aisha! Blum! Maravilha! Salvamos o Skye, salvamos o universo... Será que tem uma chance de irmos às compras?